E aí, pessoal, quatro concursos na área. Mais uma questão do CFS de 2012, que fala de números complexos, pedindo agora um módulo. Questão simples. O módulo do número complexo Z igual a menos 1 mais 3i é... Bom, o cara que está querendo saber o módulo de um número complexo, essas barrinhas aqui, representam o módulo. O que é o módulo? O módulo é raiz de A2 mais B2. Ah, bota, isso aí é uma fórmula. É módulo, é raiz de A2 mais B2. Aí você fala, mas quem são A e B? Esse cara aqui é o A, que é a parte real do número complexo, e esse cara aqui é o B. Quem está agarrado com o I é o B. Então, bastava que eu fizesse módulo igual a raiz do A, que é menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 3 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz... Base negativa com expoente par dá mais. 1 ao quadrado, 1. Mais 3 ao quadrado, 9. Ou seja, eu vou obter o módulo sendo raiz de 10. Acabou. Letra D. Um forte abraço e até a próxima.